O que é a sua vida? Saudações pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na pós-graduação em Educação Básica. E eu sou a professora Anabella Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos avaliativos. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estatura mediana, 41 anos. Estou trajando um vestido laranja com bordados brancos. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons brancos com conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabella. Bom, nesse episódio, roteiro conceitual. É uma das atividades que vocês vão desenvolver aí e que precisa contemplar alguns conceitos, roteiro conceitual, que são a regulação da aprendizagem e a intervenção didática ou a intervenção pedagógica. Você então quer saber como é que é que funciona isso? Qual é, quais são esses elementos? Além disso, a gente também vai tratar dos conceitos sobre os tipos de avaliação. Então, esses tipos de avaliação vão auxiliar você a compreender os conceitos de regulação da aprendizagem e de intervenção didática e pedagógica para a construção do seu roteiro conceitual. Então, vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa. Bom, a gente já visualizou aí algumas questões para você ter superpoderes, para você compreender a educação. Já vimos algumas concepções de educação, de avaliação, julgar, acompanhar, medir, regular. Alguns teóricos, dentre eles o Felipe Renaud e o Anthony Zabala, que vão nos proporcionar uma visão mais ampliada sobre educação. Algumas indicações de leitura e estamos aqui então na nossa trilha, né, avaliação para quê? Quais são as funções da avaliação? Então, nós temos algumas, alguns tipos básicos. Uma das primeiras para construir aí o seu roteiro conceitual é compreender o conceito da avaliação somativa. O que é a avaliação somativa? Bom, a avaliação somativa é aquela em que você divide o percurso de aprendizagem em etapas. Cada uma dessas etapas, ela tem uma entrega, ela tem uma atividade a ser feita e essa atividade, ela vai sendo somada, o próprio nome já diz, ela vai sendo juntada para ter o valor geral. Então, a gente atribui valor, evidentemente. Vocês viram dentro dos conceitos, um deles é atribuir conceito, né, uma das concepções é atribuir os conceitos, é medir. Então, você coloca um ponto, dois pontos, três pontos, A, B, C, né, e aí geralmente são números, então notação, sistema de notação. Então, dez pontos para essa atividade, dez pontos para essa e ela vai sendo realizada ao longo do processo. E essas notas serão somadas. Então, ao final, você tem a média geral e essa média compõe essa soma dessas atividades realizadas pelos alunos. Ela pode ter um caráter mais, é, de maior regulação, como ela também pode ter um caráter de mais, é, apenas, é, esquartejamento. Nossa, foi profundo isso, né, esquartejamento, esquartejar o sistema, né, esquartejar em partes, igual o Jack. Então, a, ela é, né, seccionada e essa secção, se for numa concepção mais tradicional de educação, ela simplesmente vai ser somada. Então, as partes, quando juntarem, não se tem um todo. Numa visão de regulação da aprendizagem, de que a avaliação, ela é, em si, a própria estratégia de ensino, ela é a própria estratégia didática, ela é a própria metodologia. Então, ela, embora esteja separada por etapas, as partes compõem o todo. Ao final, você tem um produto comum, um produto geral, e não cada parte é separada individualmente. Então, só perceber que ela pode ter essa visão mais tradicional, mas ela também pode ter essa visão mais, é, mais pós-moderna da avaliação, enquanto processo avaliativo é contínuo. Aí, a gente tem outra concepção sobre avaliação. Vamos ver aqui. Então, a outra concepção sobre avaliação é a diagnóstica. Sim, então a gente passa da, né, a somativa, e aí a gente tem a diagnóstica. O que compreende a avaliação diagnóstica? Bom, dentro da avaliação diagnóstica, a gente tem que ela é feita para, um, um, de, 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 diagnosticar. Exatamente, ela é feita para diagnosticar o processo. Não é, não é diagnosticar a pessoa, ela é feita para diagnosticar o processo. É, como que o processo está sendo realizado. Embora também haja o diagnóstico da pessoa, no sentido do, é, em que, em que etapa essa pessoa se encontra do processo de aprendizagem. E aí, ela é feita só no início. Só que não, né, diagnóstica não significa que é feita só no início. A diagnóstica significa que ela pode ser feita no início, no meio e no fim do processo, para diagnosticar o processo. Então, o que que, quais eram os conhecimentos prévios dos meus alunos, quando a gente começa, introduz um novo conteúdo, uma nova proposta. Posso fazer essa avaliação diagnóstica no meio do período, para verificar qual o desenvolvimento e, inclusive, fazer a minha intervenção didática. Olha aí o conceito, hein? Então, quando eu faço essa avaliação diagnóstica, esse procedimento, né, avaliativo diagnóstico no meio do processo, significa justamente para eu levantar dados e, destes dados, que tipo de intervenção didática eu preciso fazer. Eu preciso retomar alguns conceitos? Eu preciso avançar? Eu preciso ofertar diferentes, outras formas para aprofundar esses conceitos, esses materiais que foram trabalhados? Essas competências, essas habilidades que foram trabalhadas? E eu faço o diagnóstico ao final. Então, como que foi a oferta, né, o que que é necessário analisar? Lembrando que, se eu faço a avaliação diagnóstica apenas no início, eu não tenho intervenção didática e eu não tenho intervenção didática programada. E eu não tenho regulação da aprendizagem, porque a regulação da aprendizagem significa que eu preciso monitorar o processo. Eu monitoro o processo fazendo o quê? Esses diagnósticos, ok? Então, ela não é só no início do bimestre, no início do ano, no início da etapa. Ela pode acontecer em todas, em todo o percurso formativo. A gente tem mais uma, né, mais uma forma, mais um tipo aí que a literatura chama de avaliação. Você sabe qual é? Então, vamos lá. A gente tem a 360. Você já ouviu falar da avaliação 360? Hum, não? Bom, a avaliação 360 é muito utilizada nos sistemas da administração. E aí, ela foi incorporada pelo sistema educacional também. A avaliação 360, geralmente nas empresas, instituições, especialmente aquelas empresas que trabalham com design, design thinking, né, que coloca a pessoa no centro do processo, mas para perceber quais são as visões de todos com relação a um produto. Então, essa ideia que veio da administração foi incorporada no sistema educacional prevendo o quê? Como que os alunos, como que os servidores, como os pais, os responsáveis e a comunidade, como os gestores avaliam aquela oferta. Geralmente, ela é usada mais para gerir o processo, considerando a avaliação sistêmica, avaliação institucional. Então, eu vou avaliar a escola e aí eu vou avaliar a escola. Então, quem vai me dizer se a escola está atendendo as necessidades? Os professores, os servidores, os pais, a comunidade, os gestores. Na sala de aula, essa avaliação, ela tem o norte de quem vai avaliar. Vai ser uma avaliação do professor com aluno, do aluno com aluno, né, do aluno consigo mesmo, né, do aluno com ambiente. Então, essa seria a avaliação 360 no contexto micro da sala de aula, tá? Então, a gente tem aí esses diferentes níveis da avaliação 360. É uma avaliação muito difícil de implementação, porque ela envolve um planejamento bastante complexo em contemplar a voz de todas essas partes, né, de todas essas pessoas, de todos esses elementos que interagem com o processo avaliativo. Mas é uma proposta, uma proposta bastante moderna, né, e que de repente, quiçá, a gente consegue realizar um dia. Nós ainda temos mais dois elementos, mais dois tipos, digamos assim, a literatura trata, que são a avaliação formativa e a avaliação contínua. Vamos acompanhar. Então, eu tenho aí a avaliação renovável ou contínua, né, a avaliação contínua e renovável, ela sofreu aí essa, uma mudança paradigmática. Então, a avaliação contínua, ela é aquela que faz, ela vai, ela percorre, ela acompanha o processo e a renovável é aquela que, além dela acompanhar o processo, ela tem o condão de existir pós-processo. Ai, que lindo isso, professora. Nossa, eu quero avaliação renovável nas minhas aulas. Eu também, né, mas ela é muito mais difícil de fazer. Não quer dizer que ela seja impossível. Então, a avaliação renovável é aquela que ela tem vida, é aquela que ela existe para além do momento, do momento específico da estratégia didática. Como que eu posso ver uma avaliação renovável? Então, digamos que você tem uma horta na sua escola, a escola tem uma horta? Sim. Se a escola tem uma horta, então os alunos decidem que vão fofar a terra, falar em fofar a terra, né, está valendo um gibi da turma da Mônica, e aí a Denise e a Magali foram fofar a terra, a Denise vira para a Magali e fala assim, Magali, é hora de fofar a terra. E aí ela faz assim, cuti, 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 cuti. Então, a gente vai fofar a terra, né? Então, a gente vai ter esse processo na jornada ali da aprendizagem dos alunos. Você vai colocar os alunos para organizar o canteiro, fofar a terra, decidir quais são as sementes que serão escolhidas, e aí a gente já tem a relação com a interculturalidade, com a diversidade. Então, se eu tenho diferentes grupos na minha escola, todos esses grupos estão sendo contemplados e ouvidos na escolha das sementes que serão plantadas? E por que que essas sementes serão plantadas? Por que que alguns vão escolher o alecrim? Por que que outros vão escolher o boldo? Ou vão escolher a chicória? Vai depender aí do que vocês ouvirem das representações desses alunos. E aí você planta essas hortaliças ou esses remédios, acompanha o cultivo, depois faz a colheita e depois da colheita? Depois da colheita, você continua plantando, é servido na merenda, e as novas turmas continuam plantando. Então, ela é renovável, ou seja, ela tem vida após o processo específico de desenvolvimento. A avaliação renovável, ela vem bastante do design thinking, que é a ideia de dar significado, de dar vida para um produto que é gerado. E não é uma avaliação, não é, por exemplo, um papel que você foi ali, marcou X e o processo avaliativo acabou naquele momento. Ele não tem vida, ele não é prospectivo. Então, a avaliação renovável, ela é prospectiva, ela é para frente, ela é para o futuro. E aí, portanto, ela é contínua. As avaliações mais tradicionais, elas são o quê? Elas são retrospectivas. Elas vão só verificar o que passou, aprendeu ou não aprendeu. E as avaliações renováveis, formativas e contínuas, elas são prospectivas para o futuro. E a gente tem mais um tipo ainda de avaliação. Qual é? Hum, a gente já falou 360, renovável, você já sabia da renovável já? Hum, bom, hein? É, já falamos da diagnóstica, já falamos da somativa, falta qual? Dentre vários conceitos, evidentemente, falta aqui a, sim, a formativa. Bom, a formativa, ela está intimamente ligada aos processos avaliativos sobre as concepções mais modernas, mais contemporâneas de avaliação, que são aquelas que acompanham o processo de formação. Então, é por isso que são formativas. O intuito da avaliação num processo formativo não é retrospectivo, é prospectivo, porque eu estou olhando para a formação. E nessa perspectiva, eu vou acompanhar o processo, vou definir estratégias de ensino, que são a avaliação, de modo que eu consiga acompanhar o rendimento e desenvolvimento do meu educando. E isso permite eu regular a aprendizagem. Então, o que precisa aqui, o que não precisa, o que eu aprofundo, o que eu não aprofundo, o que eu amplio, o que eu tenho que retomar, o que eu tenho que rever, que outra estratégia eu tenho que fazer de diferente forma, e aí isso já é a intervenção. Então, quando eu já organizo uma nova forma de trabalhar uma determinada competência e habilidade, ela já é a intervenção didática pedagógica. Então, digamos que eu tenha trabalhado com os meus alunos as operações, uma continha de somar, e eu trabalhei com os dedinhos. E aí, eles tiveram dificuldade com os dedinhos. Então, eu vou regular o processo de aprendizagem, porque eu estou numa perspectiva formativa, e essa regulação vai me dizer o quê? Ah, então, será que se eu colocar uma estratégia usando palitos, usando material dourado, eles vão conseguir aprofundar essa competência, essa habilidade? Então, eu faço essa intervenção. Ao invés de usar os dedos, eu uso o material dourado. Então, essa já foi uma intervenção didática pedagógica para regular a aprendizagem sobre a perspectiva dos processos avaliativos formativos, ou seja, para a construção e desenvolvimento da aprendizagem. Ah, isso é demais, não é? Olha, sonho de todo professor, não é verdade? Bom, então, todos esses tipos de avaliação, a literatura costuma chamar de tipos de avaliação, existem outros tipos de avaliação, evidentemente, mas eles, aqui a gente trouxe os principais. Lembrando que esses tipos, eles vão auxiliar você a construir o conceito de processo avaliativo enquanto regulação da aprendizagem. E aí, a gente vai para o roteiro conceitual. O que é o roteiro conceitual? Então, vamos ver aqui na tela interativa o que é esse roteiro conceitual. Bom, esse roteiro conceitual, ele vai trabalhar sobre a perspectiva do quê? Vocês vão atuar especificamente para construir o conceito dentro de processos avaliativos do conceito de regulação da aprendizagem e do conceito de intervenção didática pedagógica. Então, a gente tem aqui os dois instrumentos que nós vamos usar, que é no Google Forms. Então, a etapa 1, para a construção do roteiro conceitual, a gente tem aí a data pré-definida. E o que vocês têm que apresentar? Vocês já vão ter que apresentar uma breve história da escola, dando ênfase aos grupos sociais que interagem no espaço escolar. e apresentar os conceitos de representação social, diversidade, políticas públicas e direitos humanos. Então, basta um da dupla ou do trio que vocês se constituírem, vir aqui, estar disponível no ambiente virtual e aqui é uma das etapas para a construção do roteiro. Então, apresentar a escola e apresentar esses conceitos. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa vai aí até 29 de março, né? E apresentar a proposta de prática pedagógica intercultural e apresentar os conceitos de representação social, diversidade, regulação da aprendizagem, currículo intertranscultural e intervenção didática. Então, esses dois formulários estão disponíveis no ambiente virtual para que vocês possam o quê? Para que vocês possam fazer a construção do roteiro. Então, o que é o roteiro? O roteiro vocês têm o template aí no ambiente virtual, o template vai ter as páginas com relação à construção da apresentação e vocês têm que ir à escola, observar as práticas da escola e verificar se tem uma prática existente ou uma prática potencial de uma prática pedagógica intercultural. Ou seja, uma prática pedagógica tipo a horta, né? Que considera as diferentes culturas para a sua construção, para a sua realização, como estratégia de ensino e aprendizagem. Então, ela considera ali a horta, ela contempla a intervenção didática? Opa, contempla. Ela contempla, em que momento que ela contempla a intervenção didática? Ah, quando os professores vão fazer, quando eles coletam as informações dos alunos sobre os tipos de hortaliças e aí eles percebem que eles têm que ouvir a família. Então, eles trazem a família também. Ah, eles contemplam direitos humanos? Contempla políticas públicas? Posso contemplar políticas públicas? Posso contemplar políticas públicas? Posso trabalhar na horta a questão da saúde, a questão da saúde alimentar, a questão da alimentação escolar, como uma garantia constitucional. Eu tenho a constituição prevê a segurança alimentar. Então, olha só como esses elementos podem ficar articulados. É nesse sentido que você vai construir o roteiro conceitual. A partir da identificação da prática pedagógica da escola, se ela é existente ou se ela tem potencialidade de ser intercultural. Se ela é existente, você vai analisar quais são os elementos dessa prática que se relacionam com esses conceitos. E se ela é potencial, você vai estabelecer conexões prospectivas. Ou seja, a escola pode transformar uma prática que ela tem em uma prática intercultural se ela fizer essa regulação da aprendizagem. Então, essas são as considerações aí para o nosso episódio do roteiro conceitual, considerando essas tipologias de avaliação e esse olhar que vocês vão precisar ter sobre a prática da escola para compreender essa prática como prática intercultural sobre a concepção de processos avaliativos, regulação da aprendizagem e intervenção didática. Além dos demais conceitos articulados com as outras disciplinas e com a licenciatura em pedagogia. Ai, que demais, não é verdade? Super animador isso. Super difícil também. Exige uma reflexão sobre esse olhar para a escola. Mas você vai ter mais informações, mais orientações nas aulas síncronas que são articuladas e também nos nossos próximos episódios, evidentemente. Então, ficou curioso? Acompanhe os nossos episódios, acompanhe o ambiente virtual. Lá também tem o link para o Guia de Boas Práticas do Ministério da Educação, baseado na BNCC, práticas com essas perspectivas de avaliação formativa, renovável, regulação da aprendizagem, baseada nos direitos humanos e na interculturalidade. Então, se você quiser saber mais, acompanhe, acesse a Biblioteca Virtual com os títulos recomendados e não perca os próximos episódios. Até a próxima Bonanças! Educação à Distância Mudando Realidades Acesse o nosso site www.intercântico.com.br 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 Acesse o nosso site www.intercântico.com.br